Mas combate um... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus! Meu Deus! Tá bom, então bora ver se você é bom igual a eu. E você? Seu pé é floxênico. E você... Ah é? Poxa! Tenta matando seu próprio amigo pra tritar para atacar... Pesicopata. E vocês? Sai. Você me fez maçã na costa. Só fez maçã. Chada a filha. Sai. E tudo? O que é que? Sou o gebo! Gebo! Que isso veio! Beleza! Mano que lixo da vida é! Ai! Ah que da mãe! Ai! Ah é! Uhul! 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 Acho que acabou! Não tem mais ninguém! Eu não vi ninguém mais! Como é? Você esqueceu de um jogo? Ah é! Você! Uhul! 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 do Uhul! Uhul! Meia de Deus combatidorista. Algum gai nevada Vai mandar ficar aqui Agora é Among Us Among Us Among Us Among Us Among Us Subi aqui Aqui Eu mato isso aqui Legal Ai 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 Bora ver se vocês são bons. Como vocês sempre falaram. Bora ver se vocês são bons. Morre se são bons de rebão. Vem, vem. Morre, morre. Morre. Não é, não. Serife. Aí vou eu. Sai, sai. Sai, sai. Ai, ai, eu vou empalhar. O que é tu, irmão? O que é tu? O que é tu? O que também é tu, ai, ai? Eita, porra. E você? E tu? E tu? E tu, meu grado? Tira ele. Ai, cansei, velho. Vai subir essa merda aqui, né? Eita, porra. Calma aí. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ir. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Você vai. Ai, sei. Vai subir essa merda. Vai subir. Sai. Cadê o cheiro? Cadê o cheiro? Obrigada. Morra. Onde está o auditor? Onde está o auditor? Onde está o auditor? Cadê o cheiro comigo? Eu não vou empapocar em miúma não. Ah, mas vai sim.